Ele começou, sei lá, caiu na nossa live aqui de paraquedas, né? Ele falou, meu, que negócio daí de investimento, de ações, por onde começar? Qual que era a principal dica, né, para o investidor que é iniciante, ele não sabe por onde ele quer começar e você deixaria? Bom, vamos lá. A Bolsa tem mais de 350, 400 empresas listadas, né? Seria ingenuidade eu dizer para você, olha, analise todas e, bom, óbvio que não, né? Nem o Barsi, nem eu, imagina, ninguém olha todas as empresas, todos os balanços, não dá tempo, não é preciso, não é necessário. Então, primeiro, escolha aí qual que é o seu objetivo de longo prazo. Qual que é o seu objetivo? Se não for longo prazo, pronto, já não é na Bolsa que você tem que estar. Tchau. Tchau, vai para a renda fixa, vai para a perda fixa, como a gente gosta de brincar. Seu objetivo é de longo prazo, beleza. Aí você vai começar a traçar o seu perfil, poxa, você é mais conservador, você é mais moderado, mais arrojado. E por onde eu começaria se você quer olhar a estratégia previdenciária? O que é a estratégia previdenciária? Comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Parece muito fácil, mas a combinação dessas três ao mesmo tempo é que é muito difícil. Acontece. Sempre acontece, o mercado sempre dá alguma oportunidade. Tínhamos oportunidades nos 130 mil pontos, tínhamos oportunidades agora nos 100 mil pontos no começo do ano e continuamos tendo agora nos 115 mil pontos. Sei lá quando é que está agora, 112, sei lá por aí, né? Então, sempre o mercado vai dar oportunidades para vocês. Por onde começar, então? Você não vai analisar essas 400 empresas. Então, o filtro que a gente gosta de fazer, e aqui você vai chegar em mais ou menos umas 30 empresas no máximo, atualmente, 30 empresas que estejam abaixo do preço teto. Geralmente, a gente olha primeiro os setores do BEST. O que é BEST? Bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Por quê? São geralmente empresas que o boleto você paga mesmo você não consumindo. Você contratou lá um serviço, ou você comprou um bem, você vai ter que pagar. No final do mês, você vai viajar, você sai para trabalhar, já chegou em casa no final do mês, o boleto está lá para você pagar. Então, a conta de energia, amigo, você não escolhe quem vai fornecer para você por enquanto. Você é obrigado, se você é aqui de São Paulo, você paga para a Enel. Se você não pagar, cortou a sua energia. Então, você não tem saída. Tem que pagar de qualquer maneira, né? Tem que pagar, renegociar, enfim, né? Complicado você não pagar a sua energia, né? Uma das prioridades. Mesma coisa, pô, a conta do seu celular. Quem que vive sem internet hoje? Dados móveis? Não tem como, né? Não tem como, sem o WhatsApp. Imagina, trabalho, está aqui. Então, você também paga a conta do celular. Pô, e tenta cancelar seu plano para você ver só. Já não consegue. Uma hora, no mínimo, no telefone, para o cara desligar na sua cara. Então, enfim. Então, você tem aí, são setores que a gente chama de setores perenes, que sim, sofrem com as crises, mas eles acabam sofrendo menos e se recuperam, geralmente, mais rápido por conta, realmente, dessa resiliência, dessa perenidade que as suas receitas têm. E, geralmente, são setores que também conseguem corrigir a inflação. Quer dizer, em momentos inflacionários, como o que a gente está vivendo, ativos reais, né? Então, por que o imóvel subiu tanto? Por que as ações, no meio do ano passado, subiram tanto? Enfim, e pode ser que suba mais agora? Porque são ativos reais, são empresas. Empresas são feitas de tijolo, enfim, cimento. Exatamente, propriedades, né? Propriedades, exatamente, empresas existem, são ativos reais. E as empresas que estão na Bolsa, geralmente, são os maiores players, são formadores de mercado, então, elas conseguem repassar, na maioria das vezes, a inflação, todos os custos de insumos para as suas receitas. Consequentemente, quando você recebe o dividendo, é praticamente uma renda que foi corrigida pela inflação. Afinal, se a receita foi corrigida, quando você chega lá embaixo, o lucro foi corrigido também. Então, por isso que agora, 2021, a gente teve recordes de lucros, recordes de dividendos distribuídos, né? Você tinha aí um risco iminente de tributação de dividendos, o que o pessoal fez? Bom, recorde de receita, recorde de exportação, principalmente aqui as commodities, né? Mais de 200 bilhões de dividendos distribuídos. Não sei se em 2022 a gente consegue repetir esse feito, eu acredito que não, né? Vai depender aí dos resultados que vão sair ao longo do ano. Mas 2021 foi um ano excelente para quem estava comprado. Mesmo a Bolsa tendo imbicado no último semestre. Então, quer dizer, você viu como depende da sua perspectiva, do seu objetivo? Para quem estava buscando renda, foi o melhor ano da história. Para quem estava buscando rentabilidade, não necessariamente. Quem entrou num IPO, cara, está ferrado. Muitas dessas empresas que venderam para o pessoal na Bolsa, não valem o que estavam ali na tela. E provavelmente não vão se recuperar mais. Algumas poucas até valem. Enfim, podem ser que se recuperem, mas a maioria não vai. Então, tudo depende do objetivo e da cabeça com que você entra. A depender do jeito que você tratar a Bolsa, a Bolsa vai te tratar com o mesmo respeito de volta. Perfeito, Luizy. E eu fico vendo, né? Tipo assim, a Bolsa de Valores, ela desvalorizou muito, mas mesmo ela caindo, acabou entrando muita gente na Bolsa, né? Entrou, é. Você teve também aquele movimento do Nubank, né? Que o pessoal... Ah, verdade, né? É, teve também, isso deu um bom... Um pedacinho lá que desvalorizou pra caramba. É, exato, pois é. Acabou, o pessoal acabou... Traumatizado. Não muito contente, né? Mas como é de graça, né? Mas enfim... Como é de graça, está lá, né? Mas enfim, pessoal, acho que é por isso que esse grande boom aí de 2021 foi relacionado, acho que acredito que foi relacionado a isso. Mas são o quê? 5 milhões de CPFs, né? Sim. Eu falo CPFs porque eu acho que nem 1% é investidor de verdade. A maioria está aí... Cara, eu acredito, sabia. Você acha que é tipo... Tanto de mensagem que eu recebo do tipo... Porra, mas justo agora que eu entrei, taxa de juros está em 12... Por que eu vou ficar na Bolsa se eu consigo um tesouro pré-fixado a 13% ao ano? Cara, então vai. Se é esse o seu pensamento, é melhor você ir. Né? Porra, foi em momentos como esse, lá atrás de novo, né? 2014, 2015. Comprando Thaís a 20 reais. Porra, a Banco do Brasil é 16 reais. Se eu for fazer a conta hoje de qual que é o meu dividendo, que é o dividendo on cost... Cara, supera facilmente 25%, 30% em relação ao que eu paguei. É isso que eles não conseguem entender, né? Eles buscam só a rentabilidade ali, né? Imediata. Que não é ruim. Não é ruim, não é. Não é ruim, mas veja, pode ser muito maior, né? Mas eles não conseguem ver que uma empresa, ela tem o potencial de se multiplicar várias vezes. Exato. Tem várias empresas que o pessoal fala que é ruim. Ah, estatal é ruim. Mas se você for pegar um período, sei lá, de 5, 6, 7 anos, a empresa se multiplicou várias vezes. Exatamente. Alguns casos, né? E não quebrou, tá aí. E não quebrou, tá aí. Nem pode quebrar, né? Tá aí, tá de pé, pagando dividendos e ainda abaixo do valor patrimonial. É verdade. Muitas vezes. Muitas oportunidades, cara. O Brasil ainda é um oceano azul, a gente não tem noção. Tanto em número de empresas listadas, como em número de investidores, em qualidade dos produtos a ter oferecido. O Brasil ainda é um país que vai crescer muito em relação ao mercado de capitais. Ainda é muito incipiente, é um mercado muito pequeno. Então, assim, eu acredito muito no Brasil. Não digo como um país, assim, não vamos entrar em política nem nada disso, mas, cara, como uma estrutura de mercado de capitais, é o tamanho do nosso país, a quantidade de riquezas naturais, só que ainda é muito mal explorado. A quantidade de oportunidade que a gente tem em infraestrutura. Enfim, eu acredito muito no longo prazo no país. Não digo nem no país, mas nas empresas que aqui estão. Os empresários desse país. Eu acredito muito nas empresas da Bolsa Brasileira. E o país, né? Bem, tem que ser um pouco otimista, né? Não dá pra ser também, não é? É óbvio que eu tô aqui, bandeira, pá, só invisto no Brasil porque eu sou patriota. Não, é porque realmente eu vejo muitas oportunidades aqui, né? Muitas mesmo. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Tchau.